Estamos de volta com o Nordeste Acontece e agora eu converso com o chefe da unidade do IBGE no Rio Grande do Norte, Aldemir Freire. Aldemir, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth. Aldemir, números do desemprego no Rio Grande do Norte se sobressai porque tem um índice maior do que o índice nacional, o Estado Potiguar bate a casa dos 14%. Por que, Aldemir? Olha, o desemprego, o Rio Grande do Norte não é uma ilha. Então, a crise que atingiu a economia brasileira em 2015 e 2016 pega o Rio Grande do Norte de forma bastante forte. A taxa de desemprego sobe significativamente. Entre o final de 2014, que em tese seria antes da crise, e o final de 2016, o número de pessoas desocupadas no Rio Grande do Norte, desempregadas no Rio Grande do Norte, subiu 70 mil. De 155 mil para 225 mil. No histórico da nossa pesquisa, e mesmo se a gente olhar para outras pesquisas que a gente tinha domiciliares no passado, a gente nunca teve um contingente de desempregados tão alto. Quando olharmos a subutilização da força de trabalho, que mede os desempregados, aqueles que estão trabalhando, mas trabalham menos de 40 horas e gostariam de trabalhar mais. E aqueles que estão fora do mercado de trabalho, nem trabalhando, nem procurando emprego, mas gostariam de trabalhar, a gente chega a 575 mil pessoas subutilizadas no mercado de trabalho do Estado. A gente nunca teve um índice tão forte. Então, ao longo de 2016, o mercado de trabalho foi se degradando cada vez mais. Começou em 2015 e se degradou mais em 2016. Isso teve reflexo, por exemplo, em outros setores. O comércio do Estado caiu quase 10% no ano passado. O setor de serviços caiu quase 6%, em torno de 6%. 2015 e 2016, o comércio caiu 15% no Rio Grande do Norte. E o setor de serviços caiu quase 10%. Então, degradou-se o mercado de trabalho, que teve impactos diretos, por exemplo, na renda das famílias e no consumo dessas famílias. Esse incremento no número de desempregados no Estado vem de qual setor, Aldemir? Vem da construção, vem do agronegócio, vem de onde? Olha, praticamente todos os setores perderam postos de trabalho nos últimos anos. Quando você olha os dados, a crise se manifestou de forma diferente e em ciclos para diferentes setores. Quem primeiro perdeu postos de trabalho, foi anterior à crise, foi a agropecuária com a crise. Só a agropecuária perdeu 50 mil postos de trabalho a partir de 2012, quando a seca se instala. Posteriormente, você teve a indústria. A indústria, aqui concentrada sobretudo na indústria texto de confecções, o Estado perdeu em torno de 10 mil postos de trabalho de 2011 para cá. Depois você teve a construção civil, que teve um boom até meados de 2014, o início de 2014, que foi até quando você tinha as obras da Copa e você estava o Minha Casa Minha Vida ainda, com muitas obras e você ainda tinha o estoque de vendas do mercado imobiliário no geral. Então, depois a construção civil mergulhou numa crise. A construção civil segue em crise, a indústria segue em crise. Em 2015, entra o comércio. O comércio começa a demitir, mas o setor de serviços continuou sustentando. Em 2016, o setor de serviços passa a demitir também. Então, praticamente todos os setores hoje, até o fim do ano passado, estavam demitindo. Você não tinha um setor que mostrasse alguma contratação positiva no período. Aldemir, e também há o aspecto do poder de compra do cidadão. Caiu também, fora esse desemprego, o poder de compra. Caiu. A massa de rendimento caiu e ela caiu, sobretudo, aqui em Natal. Aqui em Natal, a queda da massa de rendimento foi grande. Quer porque o salário médio de quem ficou ocupado diminuiu, quer porque o número de pessoas ocupadas diminuiu. Então, você teve uma queda da massa de rendimento. Como você tem uma massa de rendimento menor, você tem um volume de compras também menor nos setores de comércio e serviços. Agora, a pergunta que se faz é, no final de 2017, a Fundação Getúlio Vargas, hoje, numa pesquisa divulgada, numa análise, já mostra que o emprego vai retomar ao final desse ano. Aldemir Freire, pensa da mesma forma? Eu acho difícil o mercado de trabalho reagir ao longo de 2017, de modo que a gente tenha uma tendência nítida de queda da taxa de desemprego, de aumento das ocupações, eu não acho isso. Acho que piora até um pouquinho. No começo de 2017, o primeiro trimestre do ano, ele tende sempre a ser mais ruim. Então, o primeiro trimestre a gente pode ter uma piora. No segundo semestre vai dar uma melhorada, porque você tem uma série de contratações temporárias para a indústria que vai produzir, por exemplo, confecções para as festas do final do ano, a contratação do comércio do final do ano, as contratações da fruticultura e da cana-de-açúcar na safra no segundo semestre. Então, você tem um alívio, mas esse pessoal temporário, no início do ano, ele é demitido novamente. Então, eu não vejo a economia do Rio Grande do Norte, ela se parecerá, ela não terá uma queda, o comércio não vai cair 10 pontos em 2017, o serviço não vai cair 6 pontos em 2017, mas se crescer, eu não acho que o comércio cresça mais do que 2 pontos percentuais. E esse crescimento não é um crescimento em que você vai ter contratações. E pode cair, eu não descarto uma queda de comércio e serviço em 2017 no Rio Grande do Norte, vai começar o ano caindo. Se tiver uma recuperação, vai ser no finalzinho e o crescimento vai ficar aí na fase de 1, 2%. Ou seja, 2017 vai parecer mais com estagnação do que com recuperação. A gente conversou aqui no estúdio com o Aldemir Freire, ele que é chefe do IBGE no Rio Grande do Norte. Aldemir, boa noite, obrigada. Boa noite. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar o politiquemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Nordeste Acontece vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Jornal da Bande. Nosso encontro amanhã, nesse mesmo horário, na tela da Bande. Boa noite pra você.